A vida com festa, com alegria e, sobretudo, com o carnaval. Outros povos também contam a sua maneira como o mundo foi formado. Os povos na língua urubá, por exemplo, acreditam em um Deus supremo a quem chamam o Olorú, um ser não manifesta enquanto denominam o Aê, um mundo tangível, real e mundão, como sendo o aqui e agora em que vivemos, separados do pano divino. Citamos a cosmogonia em urubá por estar próxima da nossa realidade cultural e por serem seus mitos bastante difundidos em muitas manifestações artísticas e culturais do Brasil. Nela, cada orixá representa um aspecto da natureza, uma parte do todo que constitui o mundo, assim como o gairo. Dessa forma, temos a presença de sangor, denominando o elemento fogo, o saber de Oxóssi e o Sanha sobre as coisas da terra e do mundo vegetal. A força de Yassan, regendo o movimento dos ventos, a leveza de Emanjá e Ossum, reando sobre as águas, enquanto Ogum deslumbe o domínio das árvores e a fortaleza do ser humano eterno reireiro. Esses domínios constituem a harmonia e o humano doloroso sobre a terra. No redemoinho do mundo, Gaia é a vitória da ordem sobre a desordem do caos, quando a matéria do mundo se encontra acostumada, sem forma e sem sentido. Gaia é o preenchimento do vazio, o chão que pisamos, o mar, as montanhas, o ciclo dos dias e das noites, o meio ambiente em que nos adaptamos ao longo do tempo. Na plenitude de Gaia, na harmonia de suas formas, na sua composição, podemos ver e sentir a dança dos quatro elementos, terra, água, fogo e água, e tudo o que eles representam como matéria e como espiritualidade. Quando abraçamos a terra sólida e compacta, sentimos sua força sutil, de onde tiramos o sustento, tanto para a carne como para o espírito. Nela nos abrigamos, por ela caminamos junto ao trabalho ou ao passeio, nela formamos os pés e sonhamos com reinos de abundância, terra de antropia, amores e conquistas. A terra é um ser sensível, onde o homem for generoso com ela, ela o será com ele. Quando contemplamos a água, vendo que ela está em nós, é a fonte da vida purificadora, evocada em quase todas as religiões, em todos os continentes, seja nas cerimônias de batismo, nos banhos sagrados ou na água lenta, ela está em toda parte e cobre quase todo o globo. A grandeza das águas justifica o planeta ser azul e ser um ambiente limpa em todo o espaço sideral. Por sua vez, o fogo nos remete aos tempos imemoriais. Ele foi nossa arma para dominar o mundo, para cozinhar, conservar os alimentos e aquecer o abrigo quanto às mudanças do tempo e a ameaça aos animais. Apesar de sua força, como vezes entomado, ele nos inspira calor e proteção. Ele é a transformação, o pai da alquimia, queimando o que foi e fazendo o que será, em outra substância, em outra dimensão, o que há de renascer das cinzas. Fechando o ciclo, tendo no ar, talvez o mais delicado entre os elementos, por ser o menos visível, porém o mais presente. Respiramos desde que nascemos e a atmosfera é uma massa de ar que nos liga, seres humanos uns aos outros. Onde quer que estejamos, os ventos desconhecem as fronteiras e a brisa pode antecipar os furacões. Gaia é uma caixa de ressonância, som do arado sobre a terra, mão sobre o tambor, da folha que cai no chão, é o olho da unha d'água, a chama da vela acesa, uma linha de fumaça, ecoa em cantos e derezas, é o ser em contemplação. Mas será que não sabemos o que estamos fazendo com o planeta Terra? Será que nossa visão é tão pequena e estreita que não conseguiremos deter esse cenário de destruição que nos afeta a todos? O que representaria uma existência plena e ecológica? Vivemos um tempo acelerado, a comunicação reduziu as distâncias, os sistemas de informação colocam o mundo em tempo real em todos os lugares. Tudo parece fácil e acessível e, por vezes, estabelecendo uns métodos intangíveis. Somos tomados pela ansiedade e pelos buracos negros da depressão e tem horas que não vemos luz no final de outubro. Corações e mentes por todo o planeta e terra colocam suas forças em busca de soluções e saídas. Desejam inverter o quadro onde se aponta uma volta ao caos inicial, agora causada pela mão do homem, com sua ganância e seu poder de destruição. Há outras fontes de energias sustentadas, outras propostas de organização da cidade, há outros modos de se obter qualidade de vida. O amor a Gaia é uma maneira de sairmos do impasse. Gaia tem a força da mudança, é uma forma de oração, a que nos voltamos com carinho. É nossa mãe, nossa luz, brilhando no espaço, o portinho azul acenando para a imensidão, o cosmos silencioso. É a nossa promessa de vida e felicidade. Obrigada, Marcos. Obrigada.